Fisioterapia equina. O nome Isabela Vincoleto é sinônimo de confiança quando se fala em reabilitação de cavalos. Conheça o excelente trabalho desenvolvido pela profissional. Esses animais para Isabela é como se fossem filhos. Ela cria a Chloe, por exemplo, como se fosse de estimação. É o que ela pensou para a vida e virou profissão. Fui atrás de cursos relacionados a animais atletas e soube que uma amiga minha estava trabalhando com fisioterapia em equinos. Me interessei e fui fazer o curso que ela estava ministrando. Após terminar o curso, eu acabei sendo convidada para ela passar uma temporada nos Estados Unidos. E hoje ela é dona da Therapy for Horse, em Oklahoma. E abrangiu muito na minha vida em relação a todas as técnicas que hoje eu aprendi. Hoje a veterinária tem uma espécie de parceria com o proprietário desta hípica e Jundiaí. Todos os cavalos são praticantes do hipismo e é muito necessária a presença dela no local. A fisioterapia no Brasil está tomando um outro rumo. Hoje o proprietário de todas as modalidades equina estão querendo realmente dar o melhor conforto e tirar o melhor desses cavalos. Então hoje a gente tem toda a parte de tratamento, de parte de alimentação, nutrição de um modo geral. O conforto do cavalo na hípica, toda a parte clínica também, que é muito importante. Mas o proprietário vê que realmente é necessário a gente estar fazendo essa reabilitação que a gente faz com os animais. Essa hípica em Jundiaí tem aproximadamente 40 animais. E a Isabela tem só aqui 4 pacientes. Eu tive a oportunidade de estar colocando a minha técnica em prática com um coice que um cavalo do professor Rodrigo tomou. E ele queria que esse cavalo fosse para a competição. Fiz todas as técnicas necessárias para o cavalo voltar a se reabilitar e o cavalo foi vice-campeão da prova. E olha que para achar pessoas com o talento e o carinho da Isabela é muito difícil neste mercado. O veterinário normalmente cuida de cães e gatos. Poucas delas preparam para a hípica. Hoje eu venho para a hípica e tenho todo o contato com o animal que é extremamente carinhoso. Ele tem milhões de sensações, milhões de sentidos. Hoje a gente tem que estar bem, bem, bem focado para conseguir aplicar todas as técnicas e estar trabalhando de forma correta com eles. Tchau, tchau.